Pois é, vocês estão felizes, nós estamos felizes, o prefeito Aluísio tem certeza de estar feliz, mas a gente sabe que infelizmente o Brasil não está tão feliz assim. A gente amarga cerca de 19 milhões de desempregados no nosso país, isso é muito grave. A gente acompanha inteiramente a falência do governo do estado do Rio de Janeiro e isso é muito grave. Quem diria que a gente poderia hoje estar aqui comemorando este momento? O prefeito Aluísio, quando bota a mão na secretária Alessandra, no início do seu mandato, há quatro anos atrás, e fala assim, pode correr atrás, junto com o Luciano Diniz, da obtenção dessas casas para o município de Macaé. Foram nove idas à Brasília e a gente conseguiu aqui hoje fazer a realidade e se tornar presente na vida de todos vocês. Muita gente não acreditou, mas a gente teve apoio de todo o governo e todos os órgãos federais que de alguma forma se relacionam com o projeto para isso ser executado. Está aqui a nossa secretária de comunicação, a grande parceira, queria pedir a salva de palmas para ela. Secretária de saúde, cadê? Meu colega ex-vereador Márcio Marcelo, está ali presente também. Mas principalmente, em todas as horas difíceis, a gente contou com uma pessoa. Essa pessoa, né, Beto? Isso se chama Chapeta, queria pedir a salva de palmas para a Chapeta. Em todos os momentos de piso, quando eu gravava uma licença, quando acontecia alguma coisa, Alessandra, no senhor, está acontecendo esse problema, vamos ao Brasil, estraga e vai, carrega a Chapeta junto, e a gente conseguia resolver. Então, assim, foram 300 e quantos desclassificados até agora, Samana? 360. 360 desclassificados até agora, gente. Vocês não têm noção. Muitos pelo desespero, né? Tem pessoas que agridem a Alessandra na rua, e aí a gente pede a colaboração de vocês para explicar porque uma pessoa que já tem uma casa no seu nome não pode participar do programa, vai tirar a vez de vocês. E já foram 300 e quantos desclassificados.